Super Transação Oh campeão Manda aos canibais Sucesso Transação 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 Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há Transação, o campeão O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Welcome da Transação Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar no Super Transação Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hildon e o DJ Benilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver Paraenses escutem Aqui, canal Renan C10 do Pará O número 10 das aparelhagens Manda aos canibais Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há Novo Super Transação O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Super Transação Vou te encontrar no Super Transação Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hildon e o DJ Benilson De Marapanim para Castanhão De Castanhão para todo o Pará Super Transação Com o DJ Hildo Mas o S e o D Vem dançar no embalo do Jotação A qualidade na seleção O DJ e o Wellington e a multidão Passa povo de faldecãs Te ver dançando aumenta minha paixão Essa batida é muita emoção Contagiando meu coração Vem dançar brega com o Jotação Nessa noite especial Vou curtir com o Jotação E o fruto sensual DJ Hildo Eu quero te ver sorrindo Abraçar teu corpo lindo Jotação levando o astral O arrasta povo vai contagiar Essa galera Arrasta povo é demais É Jotação É Jotação Vem dançar Ao som do seu Jotação DJ Well Então vai comandar Vem dançar Com o Jotação E com o fruto sensual Vem dançar Ao som do seu Jotação DJ Well Então vai comandar Vem dançar Com o Jotação E com o fruto sensual Vem dançar Fruto sensual Vem dançar Renan Cedês do Pará E DJ Fabrício incomparável Sempre inovando Vem dançar no embalo do Jotação A qualidade na seleção DJ Wellington e a multidão Com o arrasta povo de Valdecruz Te ver dançando aumenta minha paixão Essa batida é muita emoção Contagiando o meu coração Vem dançar prega com o Jotação Nessa noite especial Vou curtir com o Jotação E o fruto sensual Eu quero te ver sorrindo Abraçar teu corpo lindo Jotação levanta o astral O arrasta povo vai contagiar essa galera O arrasta povo é demais É Jotação É Jotação Super transa Vem dançar Ao som do seu Jotação DJ Wellington vai comandar Vem dançar Com o Jotação E com o fruto sensual Vem dançar Ao som do seu Jotação DJ Wellington vai comandar Vem dançar Com o Jotação E com o fruto sensual Vem dançar Ao som do seu Jotação DJ Wellington vai comandar Vem dançar Com o Jotação E com o fruto sensual Vem dançar Ao som do seu J-Som DJ Whelstown vai comandar Vem dançar com o J-Som E com o fruto sensual Vem a dançar A evolução do som Você está diante do verdadeiro campeão Super Transação O campeão de Castanhão Ah, quando eu te vejo Tenho um calor me sufocar Sentir teu corpo inteiro Ouvir sua voz de ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo E o Itamaraty Transação O mais moderno O mais completo O mais objetivo Pra você Ah, quando eu te vejo Me declarar Dançar contigo E o Itamaraty Transação Transação Simplesmente o campeão Mano E o Itamaraty E o Itamaraty E o Itamaraty A evolução do som E o Itamaraty Você me faz Você me faz Você me faz feliz E o Itamaraty Silvinho Silvinho Santos Meu grande amor Meu grande amor Sou louca por você Sem teu amor Não sei viver Estou a te esperar Vem logo me amar Quero tanto ter você Te amo demais Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Faço tudo por você Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver Estou na do meu coração Me faz sentir muita emoção Me enche de paixão Me enche de paixão Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem O meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver Estou na do meu coração Me faz sentir muita emoção Me enche de paixão Me enche de paixão Você está bem Você está no Super Transação Super Transação Super Transação Uh, campeão Vem, vem dançando Chamando minha atenção Ai, me deixa louca de tesão Vem, meu amor Vem girando só pra mim Curtindo o ciclone Nosso amor não vai ter fim DJ, Edilson e Edilson Vão soltar o pancadão Bate forte o coração Quando escuta o furacão Mudo por você ter comando Eles vão te envolver E a galera do ciclone Agora vai fazer o ser Você está sendo dominado Pelo campeão de castanhal Vai fazer o ser Vai fazer o ser É o ciclone É o ciclone Que paramba E o sucesso Renan se desdopará E DJ Fabrício Incomparável Trazendo até você A cultura das aparelhagens Vem, vem dançando Vem, vem dançando Chamando minha atenção Ai, me deixa louca de tesão Vem, meu amor Vem girando só pra mim Curtindo o ciclone Nosso amor não vai ter fim DJ, Edilson e Edilson Vão soltar o pancadão Bate forte o coração Quando escuta o furacão Mudo por você ter comando Eles vão te envolver E a galera do ciclone Agora vai fazer o ser Vai fazer o ser Novíssimo Super Transação O campeão O show É aqui É o Transação Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito Guardei Como uma prova desse amor Onde vai vem do mar Vou te procurar Dizer que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor Esta é mais uma marca Banda Banda Eu falei Eu falei como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó E não teve dó Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito Seu nome em meu peito Guardei A qualidade que você está ouvindo É do Super TransaSom O campeão Ele disse que me amava Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Porque já tem outro amor TransaSom O campeão Já não lembro dos teus beijos De você nada marcou Os meus sonhos Teu só vejo Eclipse ou fenômeno Você não me merecia Tampouco o meu amor De Jinaldi e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor De Jinaldi e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor De Jinaldi e Eduardo Estou gamada de amor Aró, aró, renanceteis Do Pará Ele é nosso irmãozinho Quero mais A emoção A flor da terra Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Porque já tem outro amor Curta e compartilhe Já não lembro dos teus beijos De você nada marcou Dos meus sonhos Que eu só vejo Eclipse ou fenômeno Eclipse ou fenômeno Você não me merecia Tampouco o meu amor De Jinaldi e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor De Jinaldi e Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor De Jinaldi e Eduardo Transação Pra quem gosta do que é bom Aqui está Super Transação É superioridade É qualidade comprovada Só faz muito tempo Que você não liga mais E meu coração Sofrendo em dor A minha alegria Era te ter ao meu lado Por favor não deixe eu aqui amor Volte logo pra mim Meu amor é você Não me deixe aqui Sofrendo Eu te amo Princesa Dona do meu coração Eu aqui sem você É só me vou Vem logo me amar Ouvindo somos estar Com DJ Irã E DJ Júnior O consagrado DJ Irã O fantástico É show 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 Para esses escutem Aqui canal Renan Zedez do Pará Com o número 10 das aparelhagens Só faz muito tempo Que você não liga mais E meu coração Sofrendo em dor A minha alegria Era te ter ao meu lado Por favor não deixe eu aqui amor Volte logo pra mim Meu amor é você Não me deixe aqui Sofrendo Eu te amo Princesa Dona do meu coração Eu aqui sem você É o super transa É o super transa som Tocando no meio da galera Super transa som O campeão Tem que ser super transa som O campeão É emoção Adrenalina Pura Vem cá menina Vamos dançar É com você E eu quero ficar Vem cá menina Vamos dançar É com você E eu quero ficar Unde, 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 unde Unde, 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 unde Você está com o canal René CDs do Pará No rebolado No rebolado A gente dança No rebolado No rebolado A gente dança No rebolado No rebolado No rebolado No rebolado No rebolado A gente dança No rebolado No rebolado Aqui é o Super TransaSol, o mais querido da região Quando essa fira, show! Vem meu Super TransaSol! Você está um campeão! Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais E sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém pere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Só que a emoção me deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém pere sem se ferir Ô campeão! Meu bem, só quero te ver feliz TransaSol! Não vem esse papo metimetral O som é sobrenatural Há um paraíso, vamos procurar Livres para sonhar E viver o amor Para sempre Para sempre Meu bem, só quero te ver feliz Meu bem, só quero te ver feliz Renan Cedês do Pará Vem esse papo metimetral O som é sobrenatural Há um paraíso, vamos procurar Livres para sonhar E viver o amor Lima Neto A voz do amor 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 O som é sobrenatural O som é sobrenatural Vem um paraíso, vamos procurar Juntos nesse sol Vamos viajar Na boca aérea pra Belém do Pará Juntos nesse sol Vamos viajar Na boca aérea pra Belém do Pará Música Juntos nesse sol Juntos nesse sol Vamos viajar Esta é a volta olímpica do campeão da Amazônia Super transação Te amo, te amo, te amo, te amo Transa comigo, transa comigo Fazer amor com você a noite inteira até o amanhecer Curtindo o som do meu coração Transação Alex Sinadinho é quem comanda o campeão Solta o som aí DJ que eu quero é dançar Junto com o JC que agora vai tocar De Deus, Alex Sinadinho que comanda o campeão Vem dançar nessa batida que é o som do pancadão JC, JC, JC o campeão DJ Alex Sinadinho solta o som do pancadão JC, JC, JC o campeão DJ Alex Sinadinho solta o som do pancadão Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Quero fazer amor com você a noite inteira até o amanhecer Curtindo o som do meu coração De Deus, Alex Sinadinho é quem comanda o campeão Solta o som aí DJ que eu quero é dançar Junto com o JC que agora vai tocar De Deus, Alex Sinadinho que comanda o campeão Vem dançar nessa batida que é o som do pancadão JC, JC, JC o campeão DJ Alex Sinadinho solta o som do pancadão Já passei, já passei, já passei o campeão DJ Alex Sinadinho solta o som do pancadão O som que Castanhal gosta é transação Transação, o som que representa Castanhal Tiggrino solta o som do pancadão Tic-tac-tac, tic-tac-tac, essa noite eu te quero Não me deixe esperando aqui, tudo é triste sem você Diz que me jovem tocar pra mim, não consigo parar de pensar em você Como sofre meu coração sem você, tudo é solidão Pra você fiz essa canção, tô te esperando no pancadão Transa com som, transa com som, transa som Já não dá mais pra esconder o que a gente sente Não quero mais ter que fingir se estás perto de mim Cansei de sofrer por querer e não ter você De te amar e esconder, preciso dizer que te amo E não vivo sem você Tudo, banda da vizinha e DJ Tomino Maravilha Ai! Tic-tac, agora são dois, meu filho Tic-tac-tac, tic-tac-tac-tac, vem pra me der seu amor Tic-tac-tac, tic-tac-tac-tac, essa noite eu te quero Não me deixe esperando aqui, tudo é triste sem você Diz que me jovem tocar pra mim, não consigo parar de pensar em você Como sofre meu coração sem você, tudo é solidão Pra você fiz essa canção Tic-tac-tac, tô te esperando no pancadão Renan, CDs do Pará Já não dá mais pra esconder o que a gente sente Não quero mais ter que fingir se estás perto de mim Cansei de sofrer por querer e não ter você De te amar e esconder, preciso dizer que te amo E não vivo sem você Um, dois, três, quatro Digue, dá, dá, digue, dá, dá Tá gostando? Ai, transa só, gostoso Às vezes penso e procuro encontrar razão pra esse sentimento Delicioso E o teu rosto que transmite tanta paz nunca me sai do pensamento O teu olhar que me desarma, o teu sorriso que me encanta apaixonar Vai, vai, vai Suas palavras, sua voz, será que tudo isso é um sonho ou realidade? E o ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma Não me permito te perder e essa ideia que me faz perder a calma Será que um dia eu vou poder sentir teus beijos, teu perfume e ter você pra mim? DJs, a Dilson e a Dilson agora topa essa canção que eu fiz só pra ti Ciclone é um sonho ou não Ciclone é um sonho que vai levar meu coração até você As ilusões Ciclone traz essa paixão que eu tanto quero Meu sentimento é por você e pelo ciclone que é o furacão do som Fruto Sensual Canal Renanço é desde o Pará E DJ Fabrício Incomparável Uma dupla que traz até você a cultura paraense Aceita, meu amor Às vezes penso e procuro encontrar razão pra esse sentimento E o teu rosto que transmite tanta paz nunca me sai do pensamento O teu olhar que me desarma, o teu sorriso que me encanta apaixonado Suas palavras, sua voz, será que tudo isso é um sonho ou realidade? E o ciúme que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma Não me permito te perder e essa ideia que me faz perder a calma Será que um dia eu vou poder sentir teus beijos, teu perfume e ter você pra mim? DJs a Dilson e a Dilson agora topa essa canção que eu fiz só pra ti Ciclone ao som que vai levar meu coração até você As ilusões Ciclone traz essa paixão que eu tanto quero Ciclone ao som que vai levar meu coração até você Ciclone ao som que vai levar meu coração até você O campeão Quando falo coração bate mais forte seja onde for Vou sair pra distrair, aliviar meu coração Só você é minha musa que acaba com essa solidão DJ Agatha, toca essa canção pra mim Nobíssimo Tupinambá, embala o nosso amor Meus olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor Teu cheiro tem o cheiro de jasminho amanhecer, mas por favor DJ Agatha, toca essa canção pra mim Drenzação Nobíssimo Tupinambá, embala o nosso amor 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 Meus olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor Teu cheiro tem o cheiro de jasminho amanhecer, mas por favor DJ Agatha, toca essa canção pra mim Nobíssimo Tupinambá, embala o nosso amor 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 Transação, o campeão, o som bala de castanhão. Venha ver o que você fez, me deixou aqui tão só. Te possuir só mais uma vez, já se tornou obsessão. Não sei por que você se escondeu, meu amor, eu jamais consegui te esquecer. Eu só te encontro em meus sonhos, amor, mas eu não quero apenas sonhar. Oh, J-A, me trouxe em você, nosso amor não foi ilusão. DJ Cobra e o DJ Robson juntou você ao meu coração Eu te amei, curtindo o som do poderoso chefão O que vou fazer para repetir Tudo que a gente curtiu Não esqueci Renan Costa O prazer que tem Sentir meu corpo junto ao teu Não sei por que você se escondeu Meu amor, eu jamais consegui te esquecer Eu só te encontro em meus sonhos, amor Mas eu não quero apenas sonhar J.A. me trouxe em você Nosso amor não foi ilusão DJ Cobra e o DJ Robson juntou você ao meu coração Eu te amei, curtindo o som do poderoso chefão J.A. me trouxe em você Nosso amor não foi ilusão DJ Cobra e o DJ Robson juntou você ao meu coração Eu te amei, curtindo o som do poderoso chefão J.A. me trouxe em você É sucesso Pesquise no Youtube Canal Renan CDs do Pará E curta os melhores CDs de aparelhagens L.A. me trouxe em você Dan French Obrigado.